Olá, eu sou a professora Cláudia Tomé, profe de arte da Escola Engenheiro Dario Grande a Santana. Olá, eu sou a professora Jéssica Tomé Escopel da Escola Padre João Schiavo, profe de arte. Durante o mês de maio, quando eu vinha planejando os estudos monitorados, eu comecei a perceber que as minhas aulas estavam um pouco distantes dos alunos. E aí eu pensei, o que eu poderia fazer para que os alunos se sentissem mais motivados durante esse período que nós estávamos longe. E aí eu pensei em uma aula que fosse mais divertida, mais prazerosa, que tivesse algo diferente. E aí eu pensei nas videoaulas. E quando eu pensei em videoaulas, eu pensei que se eu gravasse só uma aula explicativa, ela não seria atrativa. E aí eu me lembrei da Jéssica, que é minha irmã, que é profe de arte também. E aí eu pensei em propor uma parceria para ela. Então, lá no mês de maio ainda, eu disse, ah Jéssica, o que tu acha da gente criar uma aula diferente? Uma videoaula juntas. Eu faço uma parte dessa videoaula e tu faz outra parte. E aí a gente faz uma parceria e nós duas podemos editar essa aula e as duas usar com os nossos alunos, nas aulas de arte. E aí surgiu essa parceria. Bom, então primeiramente eu pensei como o aluno estava recebendo essas aulas à distância. escritas apenas, né? Então, quando a Cláudia fez o convite, eu fiquei bem contente em poder gravar alguma coisa, principalmente porque a minha formação era licenciatura em música e para fazer música só com papel escrito é meio difícil. Então, fazer esses vídeos poderiam motivar os alunos, além de ler aquilo que tinha escrito, aquilo que tem escrito no papel, nas aulas que a gente envia ali pelo portal da Secretaria da Educação e que eles vão buscar na escola também, eles poderiam então ter esse contato conosco, claro que é a distância, através do vídeo. E daí quando eu pensei nessa parceria que eu propus para a Jéssica, aí ela falou assim, para ela ia ser bem fácil. Tinha que tocar, né? Porque além da aula em sala de aula, aula de arte, né? Eu também trabalhava o outro meio turno com as bandas municipais. Então, eu estava acostumada no agito. Tanto é que além das aulas da escola, eu comecei fazendo trabalho voluntário com o pessoal da banda também, que o pessoal das bandas que tem um instrumento em casa, eu mandei alguns vídeos também, para poder continuar com o trabalho, né? E aí eu achei que ia ficar muito legal tocando, que ia ficar divertido e eu disse, bah, é bem isso aí, vamos fazer algo divertido. Nem que acabe sendo engraçado. Mas daí eu pensei, tá, tu vai tocar. E eu vou fazer o quê? Eu não toco. Eu toco muito pouco, eu tenho alguma noção de pergunção. Vai tocar também, vai tocar também. É, daí ela disse, não, tu toca percursão e aí a gente pensa em alguma coisa. Até porque é um troca-troca na aula de arte. Como a gente sabe que para ser professor de arte, não precisa ser formado só em artes visuais, pode ser professor formado em música, como eu, que fui uma das primeiras a assumir o concurso de arte, né? Com formação e licenciatura em música. E também poderia ser o professor de dança ou professor de artes cênicas, né? Então, a gente sabe que é um troca-troca que eu não vou poder trabalhar só a música sem o contexto da parte da pintura, do desenho, da escultura. Assim como para a Cláudia também, alguma coisa ela vai acabar contextualizando, né? Então, é uma troca, as artes visuais e a música e todas as outras linguagens artísticas, elas caminham junto. Elas se entrelaçam. E aí, foi bem bacana a sua parceria, só que faltava um tema. Então, até eu vinha pensando, eu disse, vai, aí vamos pensar no tema. E aí, lá no finalzinho de maio, um dia ela apareceu na minha mãe e eu disse, Jéssica, vem cá, eu já tenho tema para nós. Vamos fazer sobre festa junina. Eu disse, daí a gente toca algumas musiquinhas, algumas cantigas juninas e pensa em mais alguma coisa que acabe englobando a parte da arte visual. E aí, eu propus para ela essa parceria, daí ela disse, tá, beleza. Aí, eu pensei que a gente dividisse um pouco essa aula. Eu pensei na minha técnica, né, dentro da questão da arte visual, da produção artística e a Jéssica pensou em outra técnica. A única parte que a gente uniu, então, nesse vídeo, foi a questão da música. E eu acho que os alunos devem ter gostado, porque a gente, todo mês de junho, todo ano tinha festa junina na escola. Esse ano, então, por conta da pandemia, a gente não teve, mas a gente tentou resgatar um pouquinho da festa junina e levar para cada um assistir na sua casa, pelo menos a questão das cantigas, a gente estava com a roupa, né, com uma roupa que é típica de festa junina, né, a gente colocou as bandeirinhas no fundo, fez um cenário para tentar levar isso para a casa dos alunos, para que eles pudessem assistir e também se sentirem animados. E daí, até eu disse para ela, vamos se caracterizar de caipira, vamos pintar o rosto, eu disse, vai ficar meio engraçado, mas vamos entrar no clima. E até eu tinha, no início surgiu várias ideias da gente até tentar fazer alguma culinária, alguma outra coisa, mas daí também a gente pensou na questão do acesso, que a gente sempre pensa que todas as aulas que a gente vai propor são aulas que os alunos vão ter como desenvolver em casa. Eu tenho um filho de 2 anos e 11 meses e que ele quer estar sempre presente, então nesse período agora que eu estou trabalhando em casa, em teletrabalho, eu tenho ele junto, então ele sempre quer estar presente, então eu combinei com a Jéssica, que eu viria até a casa dela e nós gravaríamos aqui a videoaula, mas eu tive que trazer meu filho, então tem no primeiro vídeo que a gente gravou a primeira vez, ele participou da parte cantada da música, ele quis participar, quis ajudar a tocar, sentou no meu colo, tentou tocar, aí quando estava ficando legal, no meio do vídeo ele saiu correndo, então a gente teve que cortar, iniciar tudo de novo. pegou os instrumentos e queria bater nos instrumentos de percussão. o balé é uma aula que ela tem mais tempo de planejamento, então o professor tem que editar o vídeo, tem que às vezes botar um efeito, às vezes regular o áudio, então não é tão simples assim a videoaula, mas nada impossível de fazer. Fora que no início a gente não sabia em que programa faz essas edições, então eu comecei a baixar um, baixar outro, eu também moro no interior, moro em Santa Lúcia do Piaí, então aqui também o contato, o acesso à internet é bem limitado, é bem difícil para enviar os vídeos no canal do YouTube, eu deixo o computador ligado a noite inteira para um vídeo de 10 minutos, com a qualidade não tão alta, então a gente foi aprendendo a lidar com esse tipo de situação, com essa questão da pandemia, de não poder estar perto, de todas essas dificuldades, a gente foi aprendendo a trabalhar com isso. Então é claro, a gente leva um tempo a mais, porque não é só ver a questão do conteúdo que tu vai colocar lá na tua folha que o aluno vai receber em casa, porque daí a gente tem toda a questão de grava, faz corte, edita, bota algum efeito, alguma coisa, porque isso tudo depois soma, quando o aluno for ver se eu deixar a gravação sem uma música de fundo, sem um efeito, fica também maçante, né? Então tem que ser alguma coisa que o aluno veja e goste de assistir. Nós moramos sempre no interior, nós nascemos em Fazenda Souza ainda, vivemos a vida inteira lá, eu moro ainda em Fazenda Souza, então a gente tem essa vivência dessas dificuldades do pessoal que mora no interior, na zona rural e principalmente a questão de telefonia e internet. E aí a gente começou a perceber que a gente tinha um material legal e pouco chegar até os nossos alunos. Então mesmo eu que trabalho no Dario, que é uma escola mais urbana, zona urbana, lá também eles têm dificuldade de acesso. Então se a gente enviasse pelo WhatsApp não comportava o tamanho do vídeo. Deixar, nem todas as escolas têm Face, por exemplo, nós no Dario não tínhamos Face para deixar disponível. No portal ele também ficava pesado para baixar. Aí a minha coordenadora da escola um dia me sugeriu, Epa, Cláudia, por que que tu não cria um canal, posta teus vídeos nesse canal no YouTube e depois tu compartilha só os links com os alunos no grupo do ATS, coloca o link também digitado na folha do material impresso e aí eles conseguem fazer o acesso pelo link. Aí eu pensei nesse formato e funcionou super bem. Daí eu logo passei para a Jéssica a ideia, ela também criou o canal dela e a gente sempre trabalha nessa dinâmica. Aí cada uma faz seus vídeos, às vezes eles têm parceria. Vou passar em cima da fitinha, passou bem a cola e agora encaixa. Encaixa bem certinho. Pontinha com pontinha. Às vezes se ficar um milímetro, alguma coisinha fora uma da outra, não tem problema. Porque depois a gente pode ajeitar com a tesoura. E aí vocês vão abrir e vão ver que ficou a bandeirinha tridimensional. Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre um assunto bem bacana. Vai ser sobre as... O que é Francisco Afonso? Co... Cores. As cores. Vocês já pararam para pensar como seria o nosso mundo se ele fosse todo preto e branco? O que é o nosso mundo se ele fosse todo preto e branco? A arte contemporânea comporta vários estilos artísticos. Ela dá liberdade para o artista criar em vários suportes. No meu fundo vocês estão vendo algumas obras contemporâneas. O artista pode usar na arte contemporânea desde uma simples pintura a criar um estilo um pouco diferente, com técnicas mais ousadas, instalações artísticas, happenings, performance ou... Do inferno eu posso passar por dia assim Eu posso ver no tempo de gerar Eu vou pintar E no inferno eu vou gostar Sim Eu puxo aqui, ó De dentro Uma pontinha Aqui E dobro mais uma vez. Aqui. E agora é só ajeitar aqui. Aqui então, meu saxofone.